Hoje vamos contar pra vocês a história de uma mulher carreteira e guerreira. Ei, mas toda mulher é guerreira. Sim, só que esta tem como missão a defesa da pátria e a garantia dos direitos constitucionais. A terceiro sargento Paz é integrante das Forças Armadas Brasileira e é clevelandense. Juliana Coques Paz é natural de Clevelândia. Filha de Clóvis Coques e Sandra Coques, ela morou em Clevelândia até o ano de 2003. Casada com o clevelandense Alessandro Paz, que também segue carreira militar, ela ingressou nas Forças Armadas através de concurso público e é a primeira mulher motorista de carreta do Comando Militar do Sul. Juliana atualmente reside em Araucária, Paraná, e está lotada no 5º Batalhão Logístico em Curitiba. O 5º Batalhão Logístico é uma das unidades de apoio do Exército Brasileiro responsável pelas funções logísticas de suprimento, manutenção, saúde e transporte. Antes de cada viagem, o motorista precisa fazer a manutenção preventiva e comandar o carregamento da viatura. Cada carreta pesa em média 60 toneladas e mede 3,70 metros de largura. Todo procedimento de manobra é a comando. E quem faz isso é a 3º Sargento Juliana Paz, a primeira motorista carreteira do Comando Militar do Sul e uma das pioneiras do Exército Brasileiro. Eu carrego os blindados, as pranchas são com excesso, toda viagem tem que ter escolta, não pode sair sem escolta. Viaja sempre eu e um chefe de viatura, nunca viaja sozinho e normalmente sem comboio. A ex-esteticista decidiu mudar de profissão há 10 anos e seguir os passos do marido caminhoneiro. Eu trabalhava com estética, fazia unhas, depilação e vim do mundo totalmente diferente de caminhões. Desde pequena eu gostava de caminhão, moto, carro. Aí o meu esposo que me incentivou, me incentivou, me ensinou. Com uma rotina que engloba superar o cansaço, dirigir por estradas perigosas, trânsito e ficar longe da família por vários dias, a 3º Sargento Juliana Paz supera desafios sem perder a feminilidade e ainda dá show na boléia. Afinal, você conseguiria estacionar de ré essa carreta? Se é o seu sonho e gosta, vai te dar certo e é muito bom, é uma honra estar aqui. Integro pequeno, mas crescente, número de mulheres ao volante de caminhões e carretas no Brasil. E agora entrou para a história, como uma das pioneiras da força terrestre. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, é com muita satisfação que eu, como comandante do 5º Batalhão Logístico, tenho como integrante a 3º Sargento Juliana Paz, que é uma carreteira deste batalhão, transportando blindados na Brigada pela região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, contribuindo e muito para a logística da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. Assunto! Legenda Adriana Zanotto